Hoje é dia 5 de setembro e estamos com a 13ª sessão da Flávia, que tem fibromialgia, depressão, ansiedade, insônia, alergia, questão de peso. Como falamos na última sessão, que a Flávia começou a estabilizar e essa semana fez a primeira aula de Ticom e meditação na quinta à noite. Então, o nosso foco hoje é falar sobre o treino, porque o que a gente queria mostrar é que depois que a pessoa melhorar, estabilizar, torna-se mais importante e a pessoa sabe como manter, porque de lá para cá, basicamente o problema dela já estabilizou. Então, vamos confirmar isso primeiro, para depois ela falar como foi a experiência da aula. Fala um pouquinho como está a questão de tudo isso, o Nilo que está, como que está sentindo desde o começo e hoje como está sentindo. Tá, eu cheguei aqui com bastante dores, bastante cansaço, tomando medicamentos controlados. Aproximadamente um mês e meio eu já estou bem, sem tomar nenhum remédio. Consigo fazer todas as minhas atividades diárias, só que a melhora que teve foi de uns 70% a 80%. Então, para terminar esses 20%, o professor me indicou a fazer o treino de energia e eu comecei há dois dias atrás o treino. Tá, a primeira aula. Conta um pouquinho, qual é a experiência que aconteceu, que eu vou explicar para a pessoa entender. O professor, ele mostra como é feito o movimento, uma posição e aí os alunos vão tendo que seguir esse exemplo e ele vai orientando se está da forma correta ou não. E uma das coisas que eu senti foi muito sono, eu comecei a bocejar de forma bem intensa. Tá, e esse aspecto é um indício muito importante que mostrando a Flávia a continuar, ainda tem a fraqueza dos rins. Então, imaginar o seguinte, se ela ainda tem isso aqui, como que vai, ela consegue sentir 100% recuperada? É isso que a maior pessoa não tem noção, porque o pessoal, de um modo geral, pensa, tomou dor e a dor sumiu. Mas só que, energeticamente, não é assim que funciona. No tratamento, a gente basicamente regularizou, normalizou, né? Ela conseguiu ter uma vida basicamente normal, mas ela sabe perfeitamente, ainda tem alguma coisa. Se ela não superar isso, futuramente, todas as coisas podem voltar. E é certeza, é uma questão de tempo. Por isso que é isso que a gente queria mostrar para a pessoa. Não é, ó, eu curei, nunca mais voltei, tá? Aliás, eu faço uma pergunta para todas as pessoas que estão sofrendo o mesmo problema. Que tem a depressão, que tem a fibromialgia. Se alguém de vocês se curou completamente, ou seja, tomando remédio, ou depois, nunca mais, eu estou guardando. Pode mandar mensagem para mim, vocês vão saber que eu estou falando a pura verdade. Porque não existe, tá? Então, isso significa, a opção que eu estou oferecendo, que é realmente, para mim, é a única que vai realmente, é viável, que vai realmente acontecer. E ela está começando a fazer uma aula. E por que esse abocejo? Porque quando a gente tem energia, simplesmente, ele vai te mostrar a sua fraqueza. E por isso que ela sentiu uma coisa muito estranha. Porque a postura é relativamente simples. Mas, ao mesmo tempo, meio cansativo para as pernas, tá? Então, ela começa a sentir muito cansaço. Aí, o que eu expliquei para ela? Você vai continuar fazendo e, como se fosse, você vai tonificando até superar essa fraqueza que você tem nos rins. Daí que o corpo vai gerar energia para começar a cobrir aquela 20% e 30% que você não tinha condição de recuperar. Então, imagina. É como se você tem um motor que só está trabalhando 60%. E quando você não resolver essa questão, você acha que só toma remédio, troca a gasolina, vai resolver? Não vai. Tem que resolver de fundo. Tá? E o que eu estou tentando explicar para ela, através do treino, o rins dela vai fortalecer. Daí, automaticamente, esse processo vai fazer com que o corpo tenha cada vez mais a defesa, mais a disposição, menos bloqueio. Daí que vai realmente, cada vez, indo para um caminho cada vez mais saudável, tá? E eu estou falando isso com a primeira aula dela. E já estou falando, né? De uma forma meio que previsto, para na frente isso vai acontecer. Só que, vamos acompanhar, tá? Talvez, se ela vai, né? Faz um mês, meio mês. E isso vai depender muito da dedicação de cada um, o treino de cada um. Então, eu não tenho como tirar isso. Mas, o que a gente pode oferecer, é que conforme cada sessão, para cada aula, ela vai falando e a gente vai acompanhar a evolução dela. Daí, para comprovar tudo aquilo que eu falei desde o começo. Do tratamento, de melhorar e para depois fazer a manutenção, atravessar o treino. Porque se, já pensou o seguinte, se ela consegue fazer o treino e mantendo a saúde, aí sim, você tem a cura. Se não, tudo que você considera a cura, tomando remédio, faz isso, faz aquilo lá, no final, é uma ilusão. Tá? Se alguém tem ideia diferente, por favor, não seja tímida. Pode fazer, fala comigo. Não, eu tenho outro medo. Pode falar. Eu faço uma divulgação gratuita para você. Ok? Então, fica documentado assim e a gente vai continuar acompanhando.